O desprezo pelo povo, a insensibilidade para com os problemas do povo, o parasitismo, o burocratismo, os agentes físicos do inimigo infiltram-se no aparelho do Estado. Quem são eles, esses inimigos físicos? São os PIDs, são os ENPs, são os GEs, são os GUMOS, são os FUMOS, são os PICOS, são os POPOMOS, são os MOPONEMOS, são os Convergência Democrática de Moçambique, são os PRECOMOS, os que fizeram o 7 de setembro e o 21 de outubro. As comadres do movimento nacional feminino, são as madrinhas da guerra, estes são agentes físicos, são aqueles que foram preparados pelo criminalismo para os substituir, que ficaram cá, como minas retardadas, para expundir a longo termo. Outro Outro Amém. 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 Música 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 Mena, wian dita, em mundo vip biπambi chulo Matiim, banning, banan argumento Dali, 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 dali Dali, 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 dali Dali, 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 dali Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau 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 Música 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 Música